Essa skin, que é a primeira AK-661 Statistrack Factory New da história do CS, acaba de se envolver em uma polêmica. Essa aqui é uma arma que, por muito ser considerada hoje, a arma mais cara do CS2, talvez até a skin mais cara do mundo. Isso porque, já que ela é única no mundo e a chance de outra dessa ser gerada por meio de abertura de caixa de 1 em 20 milhões, mais ou menos, então a chance dela ser única pra sempre, digamos assim, é muito alta. Então os colecionadores estão dispostos a realmente pagar valores exorbitantes por essa skin aqui de AK, até aonde eu tive acesso às informações, tá? A maior oferta foi 1 milhão de dólares, ninguém realmente ofertou mais do que isso até o momento, a não ser que seja uma informação privada. Mas, pois bem, a polêmica em que essa skin se envolveu durante esses últimos dias é muito grande, porque ela pode estar banida. Sim, não tô falando besteira não. A rainha de todas as AKs do CS foi banida. Mas calma que eu já vou explicar o que aconteceu, vamos voltar ao início. Pois bem, algumas vezes durante o ano passado eu comentei que haviam colecionadores buscando craftar uma K661 em StatTrak, né, com um float que fosse Factory New e que os contratos de troca pra fazer esse skin eram muito caros. Um dos colecionadores que estava publicamente colecionando itens pra fazer o contrato de troca pra K661 era o Hoffre, que é um colecionador bem antigo na cena, que fez crafts antigamente com Webby Powers e Titans. E, bom, por ser influente já na cena há muitos anos e por também ser uma pessoa confiável, de certa forma, o atual dono dessa K661 StatTrak Factory New confiou nesse Hoffre para vender o item. Ao mesmo tempo, o colecionador dono da K661 StatTrak também pediu ajuda do Zippel pra fazer aí o intermédio da venda, né, caso acontecesse. O Zippel também não preciso ficar comentando muito, que eu já falei muito dele aqui no canal, o maior colecionador de skins da Dinamarca, um dos maiores traders do mundo, né, meu amigo, já fiz diversas trades, comprei e vendi skins pra ele e uma pessoa muito confiável. Não tinha nada a ver em uma busca pra criar uma K661, né, ele nunca tentou fazer muitos crafts, mas ele tem um site de leilão de skins e como intermediário ele é um dos maiores do mundo, senão o maior, né, já fez aí negócios de mais de meio milhão de dólares. E geralmente é muito comum que os colecionadores enviem esse item pra um intermediário pra ficar lá, como uma forma de ficar em segurança e também ter uma exposição. Essa belíssima Skeleton 403, por exemplo, tá no inventário do Zippel e não é dele, é como se ela tivesse consignada com o Zippel, né. O colecionador dono dessa faca, que dropou na verdade no unboxing, deixou o Zippel como o intermediário responsável pra fazer a venda e também deixou o item emprestado no inventário do Zippel. E acabou de acontecer exatamente isso durante os últimos dias com essa K661 StatTrak Factor New, que está sendo vendida. Ela foi anunciada no Buff em um certo momento, tá, pelo valor de 1 milhão 890 mil dólares. Antes disso, o próprio dono da skin tinha vindo de uma forma anônima, mas no Twitter postar a respeito da K661 falando que iria vendê-la por 2 milhões de dólares e já tinha ofertas aí de 1 milhão de dólares, tá. E as ofertas teriam que ser enviadas para o Zippel ou o Hoff. E agora que começa a polêmica, porque a partir do momento que você empresta uma skin pra uma pessoa, a responsabilidade tá basicamente com as duas, né. As duas pessoas têm responsabilidade naquele item. A pessoa que está emprestando e a pessoa que está tomando emprestado. Se algo acontecer com ele, geralmente a responsabilidade pode ser aí 50-50, né. Então, assim, essa skin foi emprestada para o Hoff Monster e, como eu falei pra vocês, ela se envolveu numa polêmica. Porque alguns dias depois de receber essa skin no seu inventário, o Hoff Monster registrou ela na database, né, no CS Float. Pela primeira vez ela ficou registrada aqui e se passaram 12 dias que o item já estava no inventário dele. Ou seja, a partir do oitavo dia esse item já estava público. Então, fica um pouco mais perigoso ainda, já que o item pode ser trocado, né, em alguma oferta de troca ou vendido no mercado da Steam. Claro que já poderia ter sido vendido mesmo antes, né, quando não tivesse um trade lock. O que eu quero chegar é que basicamente já estava correndo um risco esse item de um milhão de dólares estar em um inventário público de uma pessoa pública e conhecida, né. O que eu quero chegar é que basicamente já está em um inventário público de uma pessoa pública e conhecida, né. Então, veio realmente para o inventário do Hoffman que, inclusive, existem teorias da conspiração aí que ele é o dono da skin, já que ele estava tentando craftar de uma maneira privada há bastante tempo. E, enfim, o inventário dele, o que aconteceu, galera? Mano, eu não acreditei na hora que eu vi as notícias, as publicações, o inventário dele simplesmente foi banido. Um community ban foi aplicado no inventário dele que foi precificado aqui de uma maneira completamente errada, né, de 11 mil dólares. Mas, clicando no link, tá, realmente é exatamente o perfil do Hoffman, porque, enfim, está aqui as skins dele, né, os pins genuínos, que é algo raro de você fakear, tá. São skins, itens, na verdade, muito raros. Esse pin hall aqui custa mais de mil dólares, só para vocês terem uma noção. O ban é basicamente um shadow ban, não dá para ver. Mas aqui o último tweet dele é confirmando, tá, ele diz que simplesmente quer endereçar publicamente para parar com esse rumor de ficar se espalhando e diz que o ban é um temporário para a segurança da conta dele, que vai ser revertido, né, pela Valve, obviamente, ele quer dizer. Ele perguntou a Steam para mais informações sobre isso e vai atualizar as pessoas aí no Twitter dele. Cara, o que que aconteceu? O cara acordou e ele entrou no perfil dele e leu. Seu perfil está sendo privado por causa de um community ban na sua conta. Pois bem, isso aconteceu apenas algumas horas, né, de quando eu estou gravando e, aparentemente, hoje em dia, a Valve trabalha bem rápido. Em alguns casos que geram uma grande polêmica, chamam uma atenção muito forte em alguma rede social, ou no Twitter, ou no YouTube, geralmente, né. E em alguns casos a Valve já agiu, né, em questão de minutos, horas e reverteu banimentos errados. Até mesmo já reverteu três, né, a gente lembra lá o que aconteceu com o Shake Arab, que todos eles foram devolvidos. Mas, enfim, essa skin talvez seja uma prioridade para a Valve por ser uma skin 1 barra 1, né. Uma das poucas skins que talvez eles abririam uma exceção no caso de ser escamado. Isso daqui é como se fosse a segunda Holy Grail skin do CS. Tipo assim, a skin, mano, lendária, junto com a Carambola 387FN. Eu estava lendo aqui os comentários da galera, né, tentando entender aqui o que aconteceu, se ele ainda está banido, se não está banido mais. E, ó, boa notícia. Parece que em questão de horas, mano, já foi revertido o community ban. Caraca, rápido. Bom, eu entrei no inventário dele aqui para tentar entender se o item ainda está ou não está aqui. São, mano, 20 páginas, não vou ficar vendo uma por uma, mas se a gente colocar aqui, por exemplo, só os rifles e buscar a Casey Hardened. Vamos ver se vai ter alguma AK aqui. É, pelo jeito não tem mais. Mas é fato que a AK estava no inventário dele. Inclusive, enquanto eu falo, ele está conectado jogando o CS2, tá ligado? Então, galera, possivelmente já foi revertido esse ban e assim que eu comecei a analisar esse caso, a skin estava banida. E quando eu terminei de gravar esse vídeo, provavelmente ela já está retornando para o dono. Existe aqui esse item showcase de StatTrak AK Casey Hardened no inventário dele com uma nametag de coroa. E, ó, confirmando, porque a skin está registrada no buff, né, dá para checar ela, nametag coroa, realmente tem a referência aí, né, a skin de AK-47 Case Hardened 661 StatTrak Factory New. Então, até onde eu entendo, né, sobre esses itens showcase, deixa eu até dar um refresh aqui, um F5. Ó, recarreguei a página aqui do inventário dele. Se a skin está no item showcase, tem que estar no inventário dele, mas como ela não está pública, então ela está dentro de alguma história de Unity. Isso pode me dizer duas coisas, talvez ele está indo em comedy ban, o inventário dele talvez está com shadow ban, ou já foi desbanido e o dono da AK nem pediu ela de volta, né. Eu, se fosse o dono da AK, já estaria mandando uma trade e uma mensagem pedindo o item de volta para a minha conta. Brincadeiras à parte, ele está sendo até que bem ativo aqui no Twitter, mandou um post perguntando se o Dom queria jogar com a melhor AK do CS. Que realmente é a melhor AK do CS, né, ninguém colou nenhum sticker ainda, mas ela já é a mais cara. Outro post aqui, aplicando alguns stickers, aquele band-aid dourado, né, tipo assim, trolando um pouco, né. O cara não interagiu com muitas pessoas ainda no Twitter, está seguindo apenas quatro pessoas, o Dom e três colecionadores de skins. E um post interessante que eu li a respeito dessa AK 661 Stash Track Factory New, tá, que realmente uma pessoa ofereceu um milhão de dólares. E se mostrou ser uma pessoa confiável também, tá, aparentemente são duas ofertas, mas uma dessas ofertas de um milhão de dólares foi de uma pessoa que estava tentando craftar também uma AK 661 Stash Track Factory New. Aparentemente, de acordo com o Hoffman, ele já tinha feito 35 contratos de troca tentando pegar a AK, só que, tipo assim, é muito difícil e muito caro ficar fazendo contratos de troca, né. E pra eles realmente darem uma AK 661, a chance é muito, mas muito baixa. Tipo assim, se você fizer o contrato de troca ali e cair uma AK Casey Hardened, é uma em mil a chance dela vir em 661, né. Isso é simples e o contrato de troca pra vir a AK Casey Hardened depende dos itens que você coloca a probabilidade de ser gerada uma AK, né. Então, quanto mais item na coleção dela, mais caro vai ficando o contrato. Esse colecionador, tá, um dos que já ofereceu um milhão de dólares pela 661, de acordo com o Hoffman, já gastou 100 mil dólares fazendo esses contratos, mano. Então, assim, maluquice, tá. Ele já acertou uma vez uma K-Blue Gen, que é essa daqui que ele postou o print, que é uma boa K-Blue Gen em StatTrak, Factory New, né. Uma das poucas que existem com panners maravilhosos, assim, com flow de baixíssimo e o StatTrak. E, aparentemente, é esse colecionador aqui, ó, craftou há pouco tempo. E é o Megalodon888. Na verdade, eu já conheço esse cara aqui, mano. Esse cara aqui, ele é meio maluco, galera. Esse cara aqui já tentou comprar Dragon Lore Souvenir Factory New no buff por 400 mil dólares e o cara rejeitou. Esse colecionador tem muita, mas muita grana, tá. Ele tem já um vídeo no canal a respeito dele. Mas, enfim, percebam aqui que ele tem um inventário de, pô, fácil, mais de meio milhão de dólares, 30 e poucas páginas de skins. E no passado, ele já teve itens muito, muito, muito raros. Se eu me lembro bem, ele já foi dono aí de Dragon Lore Souvenir e acabou vendendo, então. Hoje ele tem muitos outros investimentos. E se ele, algum tempo atrás, tinha no buff 400 mil dólares na bala ali no pente pra comprar uma Dragon Lore Souvenir, e esse é um dos caras que tem um milhão de dólares ali pra comprar essa K661, talvez até mais, porque o dono realmente não quer só um milhão. Ele quer ali na casa de 1.8, 1.9 milhão de dólares por essa skin, né? 10 milhões de reais quase. Bom, penso eu que ela já não tá mais banida, então, terminando esse vídeo aqui, provavelmente o ban já foi aí removido e esse item talvez seja vendido em breve e a gente pode falar a respeito de um recorde quando isso acontecer. A gente se vê na próxima, tamo junto, um abraço, falou!